Teine água Teine água Princesa Moura Encantada Por Anhangá, Pitã Tenho escapado dos olhos e mãos ambiciosas Que querem saber dos tesouros que eu sei Teine água Teine água Da cabeça transparente Vermelho luminosa Subi ao teu encontro Se me quiseres toda a riqueza do mundo será tua Se me quiseres toda a riqueza do mundo será tua E eu também Jovem não tocada Princesa Moura Encantada Por Anhangá, Pitã Anhangá, Pitã Tenho escapado dos olhos e mãos ambiciosas Que querem saber dos tesouros que eu sei Teine água Teine água Princesa Moura Encantada Princesa Moura Encantada Teine água Teine água Teine água Teine água Teima Teine água Teine água Teine água Teina água Speak aru Fabrower Moura deaths Teine água Me digna Toda riqueza do mundo será tua E eu também Jovem não tocada Princesa Moura encantada Por Anhangá, Pitã Tenho escapado dos olhos e mãos ambiciosas Que querem saber dos tesouros que eu sei A Mãe, A Mãe, A Mãe Amém. Amém. Amém.